A hora do Pensamentos do Raimundão! Fala, Raimundo! Eu sempre quis trabalhar na TV, ser famoso, esse lance todo aí, tá? Mas eu nunca pensei que ia tomar essa proporção, ia tomar esse rumo. A fama é tanta que quando eu passo na rua, as pessoas dizem... Olha lá, vai lá, tá devendo aluguel até hoje, não pago os outros. Não pago. Ai, bom!